Durante a Operação Êxodo, a polícia apreendeu arma de fogo e drogas no bairro Jardim P, em Governador Valadares. Um homem foi preso. Quem vai contar sobre isso é a Vivian Dias. Essa Operação Êxodo que tem trazido muitos resultados, né Vivian? Sim, Nico, bastante apreensões inclusive, viu? Olha só. Os militares chegaram até esse material depois de receberem denúncias informando que um homem estava realizando tráfico de entorpecentes em uma residência no bairro. Então os policiais foram até o local, fizeram a abordagem e também fizeram a busca na residência deste homem, viu? Ao todo foram apreendidos uma arma de fogo calibre .38 de fabricação caseira, duas munições picotadas calibre .38, 11 pinos contendo substâncias semelhantes à cocaína, 16 pedras semelhantes à crack, uma balança de precisão, um celular e 60 reais em dinheiro. O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil, juntamente com todos esses materiais apreendidos, Nico. Obrigado, Vivian, pela informação. Peço, Jarão, para te tirar aqui, mas... Por favor, Jarão, vou liberar. Vivian, mas coloca essa imagem... Que armamento é esse, Jarão? Não, hein? Tem uma outra imagem que mostra aí... Uma... Não, achei essa arma muito esquisita. A gente tem aquela sequência... Pode separar essa aí, Jarão, para colocar naquela sequência de armamento que a gente mostrou aqui, é... Tem uma ratoeira que vira... Ratoeira que vira arma... Tem um... É... Que arma esquisita. Mais para frente apareceu ela de... Num... 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 Num quadramento mais fechado. Achei essa arma estranha. É, o povo tá... Cruz credo. Isso aí, ó... Essa violência, essa matança, passa muito por isso aqui, ó... Passa por isso aqui, ó... É... Mas tem muita gente ganhando dinheiro com isso, né? Aí, Jarão, deixa aí, fecha, Jarão! Para! Stop! Cruz credo! O que que é isso, Jarão? Você que... Sempre me ajuda! Essa foi feita, foi... Essa foi... Aí, essa mola... Mola normal, Lamoni! Mola de... Mola de usar... Qualquer gaveta, qualquer coisa... Que trem esquisita é isso! Que material é esse, gente? Espia só! É... É... É o... O problema que a gente tava falando aqui... Que isso... É... Isso, isso, isso... Onde que ele põe, Jarão, o negócio? Eu não... Eu não quero aprender também, não! Aliás, não precisa me falar, Jarão! Não quero aprender a mexer com isso, não! Ou atira com arma de verdade! É... Mas isso aí é de verdade! Só que é trem feio, né? Trem feio? Cruz credo! Pensou, Lamoniê? Você lá no estande que um trem desce? Cruz credo, os atiradores! Será que isso explode na mão da pessoa, Jarão? Pó! Aqui não vou experimentar nada, não, Jarão? Tira isso daqui! Quer que eu experimento? Tô com medo do trem explodir! Aaaaaah!